Eu conversei com um enfermeiro muito querido e perguntei para ele o que a enfermagem gostaria de receber no dia da enfermagem. E ele comentou a gratidão de algumas pessoas, muito obrigada. Existem alguns pacientes que são além de pacientes, a gente acaba se envolvendo demais. Isso acontece com pacientes principalmente do Covid, com pacientes graves que passam muito tempo no hospital. Nossa, eu não tenho como falar não para vocês, claro que eu vou, o que precisar, quando for possível a gente volta. Então assim, é uma ligação, é um vínculo que se fortaleceu. Eles estão encantados, eles estão... É uma ligação assim, extra relacionamento da equipe. Eu só tenho a dizer para vocês, muito, muito obrigada por terem cuidado do meu marido. Pai da minha família, do caso dos meus filhos, por tanto carinho, por 50 dias aqui embaixo, uma semana que ele está lá em cima. Mas se ele está lá em cima, graças a Deus, porque eu sei que eu estou bem, meus filhos, muito, 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 50 dias. Mas graças a vocês, que são anjos sem asas, que Deus coloca na vida da gente. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho me desmorona, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. E todo paciente que passa por uma batalha muito difícil no hospital, a gente faz o corredor da despedida, no qual a equipe de saúde referencia e celebra a vida desse paciente. Nos pacientes de Covid, eles recebem a medalha da vitória e um pão de mel para celebrar a vida. E hoje, e qual foi a ideia que nasceu? De nós invertermos os papéis, né? No dia da enfermagem, os pacientes reverenciam essa equipe, os tratam como vencedora e celebram a vida de todo mundo. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, Quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho me desmorona, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Isso é o importante. Quando você recebe um atendimento carinhoso, atencioso, você muda a sua maneira de pensar, né? Porque quando uma pessoa vem pro hospital, a gente vem cheio, assim, de receio, de medo. Mas agora, eu espero que eu não precise mais. Mas se um dia eu precisar, eu acho que a gente vem, a gente volta, assim, com outra mentalidade. Porque a gente já tem a consciência de que vai ser muito bem acolhida. E isso não tem emoção que aguente, né? E isso dá um gás pra gente continuar. A gente vê, literalmente, o retorno do nosso trabalho. Que Deus me ama, que eu não estou só. Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz e me descoraje. Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz e me descoraje. Que Deus cuida de mim, quando fala pela tua voz e me descoraje.